Nesse final de semana, nós podemos destacar aqui pontualmente algumas atuações da Polícia Militar. Uma delas diz respeito à situação do trânsito, em que dois veículos foram abordados, tanto a motocicleta como o outro carro, e foi identificado pela equipe policial que os condutores não possuíam CNH nem ou permissão para dirigir. Então, diante dessa situação, foi confeccionado o betim de ocorrência, informando esse fato, que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, infringindo a nossa legislação, e também foram tomadas medidas administrativas, a confecção de multa, e os veículos foram entregues a condutores devidamente habilitados. Também tivemos uma situação de intervenção policial militar de violência doméstica, em que uma vítima, uma mulher, entrou em contato via 190, informando que havia sido agredida por seu irmão ali, sem um aparente motivo. A guarnição, então, deslocou o hotel local e pôde, então, identificar essa mulher com sinais visíveis de que ela havia sido agredida fisicamente, com o rosto vermelho, também arranhado, e algumas manchas pelo corpo também, em virtude de chutes e socos que ela tomou do seu irmão. Esse indivíduo, ao perceber ali que a polícia militar havia sido acionada, ele saiu do local, mas a equipe obteve êxito, realizou sua prisão e conduziu a delegacia aqui do município para as demais providências. Também houve uma solicitação do Conselho Tutelar aqui de Altraguaia, com informação de que dois adolescentes estariam brigando ali, se estapeando, e que eles precisavam do apoio da polícia militar para que pudesse cessar ali aquelas agressões mútuas. Então, a equipe também se fez presente de imediato, conseguiu fazer com que cessasse ali aquela situação de constrangimento. E a polícia militar, então, realizou o devido budismo de ocorrência para que o Conselho Tutelar possa tomar também as providências que é cabível à instituição. E, no mais, a gente destaca que a polícia militar atuou de forma intensiva no trânsito durante o final de semana, conforme a gente já viu informando, que esse policiamento de trânsito é reforçado nos sinais de semana. E nós tivemos aí uma quantidade significativa de autuações de trânsito que foram feitas, tanto aqui na Via Urbana, como também na MT-100, que é a rodovia estadual que liga, tanto a Altaraguaia, a cidade de Otacuari, como também em sentido Araguaim e Ponte Branca. O senhor poderia deixar um telefone de contato caso a população tenha necessidade? A gente ressalta que tem um 190, que já é uma chamada de emergência conhecida, convencional, e também um telefone de celular que dispõe de WhatsApp, D669-9606-5853.